Meu nome é Vivi Salles e tenho 26 anos. Meu nome é Renata Kelly, do Santos Rio Grande, tenho 38 anos. Maria Língua de Moraes, de 59 anos. Eu moro cerca de 30, 33 anos, e sou feliz aqui, CDD é meu chão. C-I-D-A-T-E-R-E-R-U-S Viver se não esquece de Deus. Eu moro na CDD desde que eu nasci. Eu sinto muito amor, respeito, e sou muito feliz de ter nascido, de ser criada na CDD. Cidade de Deus, cidade de Nome Cristão. Então, por que tanta tristeza e ódio no coração do cidadão? Eu moro na Cidade de Deus há 49 anos. Cidade de Deus mudou o projeto de vida, o jeito de se conviver com as pessoas. Mudou tudo. Quando eu cheguei aqui, nada desse jeito. Para a Cidade de Deus, falta o governo olhar com um pouco de carinho, solidariedade. As pessoas ao entorno, faltam projetos, falta a gente ser reconhecido como cidadãos moradores da Cidade de Deus. Bom, a gente tem várias questões aqui, vários problemas de equipamento público, falta uma função na escola, na creche, questão de segurança, falta profissionais nos equipamentos de saúde, falta de emprego, falta de ensinamento básico. São coisas que afligem em vários lugares a friferia, e a CDD se aflige muito com isso. Falta trabalho, falta mais creche, falta mais escola, profissionalizante, só tem a Faietec aqui, falta projetos bons para as crianças, para poder estar junto com eles aí. Falta bastante coisa, falta bastante coisa. Eu acho que a CDD, ela se transformou nos principais endereços da cultura no Rio de Janeiro, em qualquer lugar que você vai pelo país, as pessoas têm referências da CDD, do teatro, do hip-hop, do funk, da poesia. Então a gente se tornou um grande centro potente, que gera artistas, gera pessoas que transitam nesse meio da cultura. Eu sinto prazer em estar aqui, sinto a alegria de ser uma negra, pobre e favelada da Cidade de Deus. A Cidade de Deus A Cidade de Deus